Hum, eu duvido você pintar uma parede sobre sonhos e que tem algumas flores também. É pra já então, se eu pedir dar uma ordem, partiu? Separei os meus materiais, criei a arte, apontei o giz. Pra passar a arte do papel pra parede, eu subi na escada e comecei o meu esboço. Não esqueci, é claro, das minhas canetas pra passar a tinta pra parede e comecei então a arte final. Essa parede ficou incrivelmente linda e é claro que eu não esqueci as flores que ela tanto me pediu. Olha que lindo! Se você quiser aprender mais sobre esse tipo de arte, me acompanha nas redes sociais, Instagram e YouTube. Deixa o like aqui nesse vídeo, comenta o próximo desafio e compartilha muito pra me ajudar. O resultado ficou assim, olha que lindo! Comenta se gostou. Beijos, fui!